Oi meus amores, tá começando mais um Desperte Seu Estilo, atendendo a pedido aqui das seguidoras que são as cores do outono, do inverno. Em vídeo anterior eu falei sobre os tons terrosos, hoje eu vou trazer uma gama maior de cores que tá super em alta pra vocês investirem em roupa, em sapato, em acessórios, enfim, coisas que vão durar esse outono e todos os outros. A primeira cor que eu vim falar, que inclusive eu tô usando no meu look, vou colocar fotinho do look aqui pra vocês, que vocês sempre me pedem, apesar de eu colocar sempre no blog, mas eu vou colocar aqui no vídeo pra vocês também. É o vinho. A segunda cor desse outono é o mostarda, aquele amarelo que não é nem amarelão de verão, ó, bem aberto, e é um amarelo mais fechado, é excelente, principalmente pra você combinar com esse tom de vinho que eu tô usando, fica maravilhoso, pra você combinar também com azul marinho, com verde militar, é uma cor que as pessoas não dão nada, mas ela muda o look, inclusive com ultravioleta, que é a cor escolhida pro ano de 2018 pela Pantone. A terceira cor também que tá super em alta, inclusive eu já falei no vídeo, em vídeos anteriores, é o vermelho. O vermelho vem com tudo na bota vermelha, mas também em acessórios, saias, calças, podem investir sem medo no vermelho, aquele vermelho bem aberto, invistam nele. Se vocês não conseguirem investir em roupa, de repente num batom, eu sei que o batom é super chocante, mas tenta você usar um look todo preto com batom vermelho, vocês vão ver a diferença que traz, o poder que traz a cor vermelha. O xadrez, ele não é uma cor, é uma estampa, mas ele também tá super em alta, então abusem dele, e ele é uma estampa atemporal, então aproveitem pra introduzir no guarda-roupa de vocês. E óbvio, os tons terrosos, né, a paleta inteira, que é marrom mais claro, até o marrom mais escuro, até o verde militar, todas essas cores tem a cara de outono, de inverno, são ótimas opções pra vocês investirem. Isso, espero que vocês tenham gostado. Lá no blog tem muito mais, inclusive várias peças nesses tons que eu falei. Se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, que isso é muito importante pra mim.